Boa tarde Brasil Bom dia Los Angeles Gente, ontem eu dei uma sumida daqui Porque ontem estava um dia bem Sabe, estava triste Não estava de boa Então eu preferi não aparecer aqui Minha avó, tadinha, está muito Muito mal no hospital E eu estava muito preocupada Ainda estou com tudo Aí eu preferi ficar fora da internet Porque, enfim Não consigo nem falar, gente Que já me deu vontade de chorar Mais uma vez Estou em contato 24 horas Lá com a minha família Para ver como estão as coisas Mas eu já coloquei Deus na frente de tudo Vai dar tudo certo, em nome de Jesus Confio nele E é isso, bola para frente Eu não sou amante de trazer Esses assuntos pessoais para cá, não Porque eu não gosto Não gosto de Tem gente que tem tanto problema, né? Imagina ficar ouvindo os meus problemas Não é legal Mas eu senti vontade de falar E pedi para vocês orarem pela minha avó Para dar tudo certo Que Deus abençoe você Você está bem? Estou Está bem? Eu fico só Eu fico só Eu fico só Eu fico só